Gente, como será mais um novo vídeo aí? Onde eu peço de não estar apresentado por mim, Eliscon? Seja muito bem-vindo. Peço de dois jogos, deixe um like. Eu fiz o botão de inscrição para mais detonar agora. Eu fiz a missão errada na missão passada. Eu fiz outra missão. Agora sim que eu vou fazer do Jazz Hand. Orrende. Jazz Hand. É agora que eu vou fazer. Vamos lá. O que é? O que é? O que é? Oあります Que se arranjou. Márcio. Em artista a Bazzi. O que eu quero dizer? Eu vi o areia de frau, mas Eu vou ser aplicando o caminho Que é, eu não trago a voz do inédito Como é isso? Claro, eu fiquei meio do interior Pô, já deu o inédito Eu não sei o que eu quero dizer Eu não sei o que eu quero dizer Eu não sei o que eu quero dizer Eu fiz um pedido na bolsa Para a irmã do sol Sabe, o que eu tenho que ser Eles, também eles são Mas ainda não é muito fácil Eles tem tudo de fora Eles tem tudo Talvez tenha ralo de algo É bem provável que tenha ralo de algo Não é só fora Mas Tudo que eu tenho que estar doido Agora que eu vou poder apontar essa parte de cima Eu vou poder apontar essa parte de cima Tchau. Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo